Olá! Seja bem com vocês! Hoje estamos aqui pra gravar mais um vídeo de Toca Live World! Vocês estão animadas! A parte 2! Roda a vinheta, hein? Então, esse é o vídeo, parte 2, que vocês pediram tanto. A gente fez a Vandinha e o quarto da Vandinha. Sim, e agora vamos fazer o quê? O irmão? O irmão da Vandinha. Vamos conhecer aquela casa, tem um espaço pro quarto dele, né filha? Aqui, ó. Vamos ver aqui, né, pra fazer. A gente pode ir trocando pra ver qual é o mais parecido. Tá. A Vandinha aqui. A Vandinha já está aí, eu também gostei muito dela. A gente fez a Vandinha baseada no Dubai. Mãe, quem é mais velho? Ela ou irmão? Ela. Ela? Então, o que eu não sei é que tem que ser o mesmo corpo, eu acho. Tem que ser do mesmo tamanho. Mas eu acho que pode ser. Ou se ela for desse tamanho. Não, eu acho que pode ser o mesmo corpo mesmo, filha. Porque... Ele é grande também. Ela só é mais nova, mas ele é grande. Ah, então tá. Assim, grande não, porque a Vandinha não é alta, né? Não, a Vandinha não é tão alta assim. Ele é mais gordinho que ela, dá pra mudar isso? Não, não dá. Ó, mas eu acho que tem uma coisa aqui faltando. A pele. A pele. Ele também é meio pálido, né? Ele é pálido. E esse cabelo também não é o cabelo que vai ficar, né filha? Ó aqui, mãe. Essa pele aqui tá perfeita, não tá? Já, já tá perfeita. Eu não conheço muito o irmão dela, porque ele só apareceu... Eu acho só uma vez. O cabelo dele é meio partido assim, ó. No meio, tipo escorrido. Escorrido, eu acho que não tem esse cabelo. Só tem esses cabelos? Não, tem um monte. Aqui, ó. Ah, mas não tem esse detalhe na frente. O cabelo dele é tipo... Partido no meio. Como se fosse assim, só que sem esse topete. Eu acho. Ai, meu Deus. E se a gente fizer um irmão rebelde? É. Irmão... 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 Como é que se diz? Aquele que tampa o olho assim, na frente. Um emo? É, um emo. A Vandinha é tipo emo, né? É, a Vandinha é. Ó, mãe, mas eu acho que... Eu acho que o cabelo dele não vai ter exatamente igual. Eu acho que esse daqui, ó. Esse daqui tá bom, tá? Ah, tá, tá, tá. Tá. O cabelo dele é preto também, né, mãe? Eu não conheço... Eu acho que o cabelo dele não é preto, filha. Aham. Eu não conheço muito o irmão dela, porque a gente ainda tá... Tipo... No episódio 3, né? Só que... Não, não, não. Deixa eu falar do que é chico do mulher. Ai, meu Deus. Pera aí. Fala de novo. Vou ter que cortar. Então, mãe, eu acho que ele só apareceu só uma vez, né? Pelo que eu me lembro. Ele apareceu, ela ficou trancando... Bem no comecinho, né? É porque é a série voltada mais para a Vandinha mesmo. Uhum. Então, se passa na escola dela e ele não estuda na mesma escola. Não. Mas eu lembro que ele aparece duas vezes. É. Na parte que ele dá tchau. Eu acho que o cabelo dele não é preto. Na parte que ele dá tchau e bem no comecinho, quando ele é trancado lá. Aham. Na escola antiga. Cabelo dele não é preto. Mas assim... Ai, tinha que ter uma referência dele, filha. A referência? Ah, então, produção, coloca ele aí. Então, vamos parar aqui um pouco o que a gente vai pesquisar na Google. Como é que ele é? Porque a gente esqueceu. Então... A gente tá fazendo os vídeos baseado no que a gente lembra mesmo. Sem cola, né, filha? E a gente não lembra nada. Mas o feioso, o nome dele é feioso. Feioso? O feioso a gente vai ter que olhar. Então, pera aí. O feioso pode ser o feioso aqui. Ele é feio mesmo. Ele não é bonito, não. Ele é feio. Isso é verdade. Vamos colocar o olho que ele tava aqui. Então, vamos pausar aqui um pouco, né, mãe? Vamos. Vamos perguntar pro Google. Vamos. Então, essa foi a foto de referência que a gente pegou, né, filha? Aham. Eu... Né, mãe? A gente viu que ele tem cabelo preto mesmo no filme. Isso. Mas no desenho ele tem cabelo loiro. É, no desenho ele é loiro. Por isso que eu fiquei confusa. Mas então, vamos fazer a referência do filme. Ah, a gente viu também umas fotos de 1900, alguma coisa. Eu não me lembro. Só que ele tinha tipo esse cabelo aqui mesmo. É, é. Não, o cabelo eu acho que tá bom. Mas... E a roupa? A roupa dele é listrada, filha. É, mas tem que montar a sombrancelha, né, mãe? Ah, verdade. Tá rosa, né? Ó. Isso. Ele é meio... Ele tem um semblante de triste. Tem. O irmão dela, eu acho. Ai, meu Deus. Eu não sei qual sombrancelha eu vou botar. Essa daqui tá boa? É mais a boca, eu acho, que dá esse... É. A característica de tristeza, filha. Será? Aqui, ó. Ó. Essa boca. Ai, não tá muito triste. Você acha que tá, não? Não. Ah, eu achei triste. Não, em lavandinha não. Pode ser aqui, mas não. É. Eu acho que essa é mais perto de triste, filha. É. A roupa. A roupa. Aqui, ó. Tá meio colorido, mas... É, tipo assim, ele não teria esse bolsinho aí. Não. Mas eu acho que dá pra passar. E esse tênis colorido também. Aqui, ó. Outras. Tem esse. Ai, seria legal se desse pra mesclar, né? Tipo, pegar a calça de um, a blusa do outro. Fica a dica, Toca Life. É, Toca Life. Coloca essa parte aí, viu? Que a gente tá tentando aqui fazer. Eu acho que tá difícil. Tá difícil, galera. Porque... Não dá pra trocar a roupa do lobo. Não. Eu acho que a Kelly é mais perto, filha. Porque a característica dele é esse alistrado. Tanto no desenho, quanto no filme, é assim. Ah, e a gente foi pesquisar as fotos, né, mãe? Então, uma foto, tipo, é deles inteiro, preto e branco. É, a maioria das fotos da família Adams é preto e branco. Por isso foi difícil pra gente achar o cabelo dele. Uhum. Mas... Ele tem a cabelo... O... A roupa listrada. A roupa listrada. Será que assim já tá bom? Eu acho. Então tá. Eu acho que assim já tá, ó, perfeito. Ó, ele, ele e a irmã e a Vandinha. O Feioso e a Vandinha. Estão, acho que estão bem parecidos. Não idênticos, né? Mas parecido aqui. Mas dá pra ver que é da mesma família. Dá pra ver, pelo menos. Ó, a mesma pele. Então vamos lá no quarto dele. Ó, o Feioso, no filme... E no desenho eu não me lembro, porque o desenho é muito antigo. Mas no filme não tem nenhuma referência de que ele, ah, ele só gosta de preto também, não é, filha? É. A Vandinha, isso ficou bem nítido, mas o Feioso a gente não sabe. Não sabemos ainda. Mas eu acho que ele gosta de preto e branco, né? Eu acho também, que segue mesmo o padrão, né, filha? Ah, então, né, vamos colocar isso daqui mesmo. Acho que tá bem legal já. Vamos lá na casa com a Vandinha, tá? Isso. Galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E a gente tá postando vídeo diariamente nos shorts. É, a gente posta tipo... Quarta... Quarta e sábado a gente posta vídeo longo mesmo no canal. Uhum. E o resto da semana todos os dias tem shorts. Então tem vários shorts da família Adams lá, de caça-palavras. Uhum. Ó, mãe, a Vandinha, ó, ela dorme aqui, lembra? Isso. Ela ficou aqui, ó. Vamos até pegar ela aqui pra vocês verem. Cadê? Oxe, a Vandinha não tá mais aqui, não. Mas... Pega o irmão. Irmão aqui, ó. Vamos pegar o irmão que agora a gente tá focado no irmão. Depois a gente procura a Vandinha. Isso. Aqui, ó. Pode ser aqui o quarto dele? Nossa, mas eu acho tão pequeno. Coitado dele. Ai, meu Deus. Eu acho. É... Se bem que quem assistiu o filme sabe que ele vive sendo trancado no armário. Mas eu... Coitado. Vai, vamos fazer pra ver como vai ficar, filha. É porque não vai caber muita coisa aí. Não, não vai mesmo. Mas, ó. Oxe. Aqui. Ó. Qual é o papel de parede, mãe? Que eu não conheço muito feiosos. Escuro também. Eu acho que tem que ser escuro também. Aqui, ó. Isso. E o piso igual ao da Vandinha, eu acho que pode ser. Pode ser esse, ó. Ah, pode, pode, pode. Pode? Então vamos procurar uma cama agora. Uma cama que caiba aí dentro. Aqui. Coitado. Um berço, filha. Não. Continua sendo uma cama. Tadinho dele. Ai, meu Deus. Que ele é a cama da Vandinha. Ó, esse daqui, mãe, já tô tendo ideias. Esse daqui pode ser dos pais deles. Dos pais, é. Não. Deixa eu pegar essa cama fora. Mãe, eu acho que não tem aqui uma cama de cachorro. Ai, de cachorro, coitado. Tem que ser lá pra cima mesmo que tem as caminhas menores, filha. Ai, meu Deus. Tem que ser uma cama de solteiro, né? É. Uma casada. Uma gaveta aí dentro, não vai caber nada, coitado. Ai, meu Deus. E se a gente colocar só um colchão no chão? Só um colchão? Deixa eu ver. Tinha ali um colchão, não tinha? Tem só esses outros. Ah, não. Essa daqui é preta e branca. Coitado dele. Mas acho que combina. Não é? Vou colocar aqui no canto, ó. Porque não tem como virar. Coitado do feioso. Um. Vai, deixa assim. A bandinha vai. Gosta? Cadê? 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 Então, aqui. A gente pode... Será que... Será que... O que é o povo? O povo, coitado? Ele também estuda, né? Ele também faz negócio lá. Escreve. Ah, mas é que não passa muito ele. Mas ele tá na idade escolar. Então, suponho que ele estude. Tem um prazer aqui. Tá. O povo, coitado. Que a cama dura, né? Cama de bebê. Ai, meu Deus. Cadê? Vamos procurar aqui o negócio, né? O que? Olha, imagina. Uma penteadeira aqui, ó. Legal. Será que combina com ele? Não. Com ele eu acho que não. Eu não sei, viu? Porque dá uma impressão de que ele passou uma maquiagem no rosto. Olho bem escurão, assim. A bandinha também, né? A bandinha também. Mas, ó. Mas tem essa daqui, que é branca. Hum. Porque não tem muita coisa preta e branca. Tá. Pode ser, eu acho. Não vai ser. Mas dele, acho que a gente tinha que achar alguma coisa. Tipo, uma bola. Eu não sei se ele brinca. Que fica meio vago, assim, né? Olha, põe aqueles morcegos na parede. Um skate. Na parede, filha. Não dá? Tá. Ó, mãe. Achei aqui o negócio, ó. De pendurar. Ah, não. Eu não sei. Não deu certo. Tem que ser uma prateleira dessa, mulher. Peraí, peraí. Põe o skate já no chão, que você já viu ali, ó. Um skate aqui. Um skate aqui. Um skate aqui. Um skate aqui. Ah, mas... Olha! Eu acho que ele vai gostar, hein? Não dá pra decorar a casa, ó. Ah, não. Dá pra colocar aqui dentro? Aqui. Aí. Não dá pra ver a cara dele. Não dá pra ver, mas tá lá dentro. É. Aqui eu vou. Cadê, cadê... Mãe, eu tô procurando. Tem uns morceguinhos. Ahn. Aqui que eu tô procurando que dá pra pendurar. Tipo esse daqui que tá lá fora, sabe? Ah, tá, tá. Pega esse aí. Vou pegar. Aqui, ó. A gente não tá achando ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Ficou bem legal, né? Eu acho. Deixa eu ver. Tira aí da frente. Esse negócio? Ó. Tá um quarto bem simples, assim. Eu acho que na família Adams não tem muita coisa. Porque eles não parece que gostam de um monte de decoração. Não. É tipo um sofá, uma TV pronta, que é bom. É. Eu acho que já tá bom. É, tá bom mesmo, ó. O que que é isso aqui do lado? Cadê? Ah, tá. É a sala que a gente não viu. É a sala. Gente, pra fazer o quarto da mãe e do pai, a gente vai ter que separar aqui com planta, né? E aqui a sala e aqui o quarto, porque não tem muito espaço aqui. Isso, isso. E aqui vai ser a cozinha. Sim. Então, eu acho que já tá bom. Tô feioso. É, e lembrando que no filme a gente não tem muita referência da casa, porque o filme se passa todo na escola. Sim, mas eu acho que quando você era criança a mãe passava... O filme não é na série, né, filha? É. Mas eu acho que quando você era criança, fazia... Sim. Pra fazer a casa, a gente tinha que ter que buscar referências antigas. Sim. Porque não parece. Os filmes antigos e tudo mais, porque a série mesmo da Netflix nova não tem. Mas eu acho que esse quarto pro feioso combinou. Filho, lá dentro você fecha a porta, filha. Porque na série é assim. Ele vive trancado no armário, coitado. É, aqui, mãe, ó. Cabe direitinho aqui, ó. Na câmera dele. É, tadinho dele. Aqui, ó. Eita. Será que coloca o computador? Alguma coisa assim? Eu acho que não. Ele não tem cara de quem estuda muito, não, filhos. Tem mesmo? Hoje, mãe, eu coloquei... Ele é triste. Ele não é uma criança feliz. Ele é triste. Então, amigos, foi isso aqui, ó. O feioso. Vamos trancar ele. O feioso. Eu amei como é que ele ficou e o quarto dele. Eu achei até que igual. Eu acho que ele ficou perfeito. Uhum. Então, amigos, foi isso. Um beijão pra todos vocês. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijão pra todos vocês. Tchau. Tchau.